Eu vou chamar ele, Naka Gawa, novamente, claro, presença ilustre no nosso bastidores, Naka, porque o número de milionários no Brasil deve aumentar em 22% nos próximos 4 anos. O Banco Suíço, o BS, estima que 83 mil novos brasileiros conseguirão acumular patrimônio de pelo menos 1 milhão de dólares, o que dá quase 5 milhões e meio de reais. O nome do Gustavo Uribe está nessa lista? Com certeza não. Olha, eu não vou abrir o sigilo bancário de ninguém aqui, mas dá para dizer que pessoas influentes na cidade de Adema estão aqui nessa lista. Antônio Palocci se deu mal quando revelou o imposto de renda do caseiro. Então, por favor, segura essa informação. Então, bom, vou deixar aqui em sigilo tudo isso, mas esse estudo, Tainá, é muito interessante porque mostra como os países emergentes continuam gerando aumento da riqueza para os seus cidadãos. O Banco Suíço, o UBS, que tem entre seus clientes pessoas milionárias, tenta monitorar este mercado para entender onde estão os potenciais clientes. E é por isso que eles fazem este monitoramento. Aqui no Brasil, acham que nos próximos anos, até 2028, serão 83 mil novos milionários. E não é milionário em real, não. É milionário em dólar, porque é preciso ter este patrimônio, como a Tainá mencionou, de pelo menos 1 milhão de dólares. Mais de 5 milhões de reais. Em 2028, o banco prevê que o Brasil vai ter 463 mil milionários, quase meio milhão de brasileiros fazendo parte deste grupo. Isso mostra que a economia brasileira continua gerando riqueza e essa riqueza continua chegando à carteira, ao portfólio de muita gente. Mas aí tem uma má notícia. O Brasil deve estar, neste período de enriquecimento, com uma piora, está vivendo uma piora da desigualdade. Segundo este mesmo estudo, quando a gente observa o índice de Gini, que compara a riqueza dos mais ricos com a riqueza dos mais pobres, o Brasil tem o segundo pior indicador de desigualdade do mundo. A gente só perde para a África do Sul. E aí, só para a gente ter uma ideia, este não é um problema só do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma situação pior do que no restante do mundo, é verdade. Mas este é um problema mundial. Em 2023, só para vocês terem uma ideia, 58 mil pessoas, o que equivale a 1,5% da população, tem 47% de toda a riqueza do mundo. Vou dar os números para vocês anotarem. 58 mil pessoas no planeta tem 213 trilhões com T de tatu de dólares. Então é 1% da população com 47% de toda a riqueza. Este é um problema do mundo e do Brasil um pouco pior. A desigualdade é dura. E aí, o Brasil tem um problema do Brasil. E aí, o Brasil tem um problema do Brasil.